Com o fim de ano se aproximando, os consumidores brasileiros mais atentos já começam a fazer as contas dos impostos que vão precisar ser pagos no início de 2022. Um deles é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. E os motoristas que têm carros emplacados em Minas Gerais devem pagar o IPVA mais caro em até 30% na comparação com o valor que foi pago neste ano. Em um levantamento sobre o preço dos 10 carros mais vendidos do país, considerando o valor praticado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela FIP, no mês de novembro, mostra que a diferença entre o IPVA ser pago em janeiro de 2022 e o imposto que foi pago em janeiro de 2021 varia entre 14% e 27%, dependendo do modelo do veículo. Considerando que a alíquota do imposto cobrado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais é de 4% para os automóveis, os donos de um Gol usado, por exemplo, deverão arcar com o IPVA 25,49% mais caro no ano que vem, enquanto quem tem um Uno vai pagar o imposto 14,56% maior, podendo chegar a até 27,12% no caso de um Corolla. Esse aumento é devido à elevação do preço dos automóveis no Brasil em 2021 por causa da escassez de peças e componentes eletrônicos enfrentados pela indústria automotiva durante a pandemia. De acordo com a análise da tabela FIP, a grande demanda pela compra de carros seminovos tem feito o preço dos usados subirem entre 15% a 25% e, em algumas vezes, até acima da tabela de referência. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor da FIP, o valor médio dos veículos no país aumentou 24,9% nos últimos 12 meses, entre outubro de 2020 e setembro deste ano. Os carros zero tiveram aumento de 20,72% no mesmo período, enquanto os veículos usados ficaram, em média, 30,25% mais caros.